Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me deramar aos teus pés. O esperto quero estar, Senhor, e te amarás com tudo que sou, e te vender, Maria, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Eu quero amar, tocar o teu coração e me deramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te amarás com tudo que sou, e te vender, Maria, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia.